Não esqueça de deixar o seu like neste vídeo Também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo canal VGames Ah galera, não esquece de acessar a nossa loja virtual Loja.canalvgames.com para produtos exclusivos, almofadas, camisetas, canecas e tudo mais É nóis, não esquece de deixar o seu like no vídeo É isso aí, bora pro vídeo Tem um de zero aqui, Fábio Ah, vamos pegar o de zero de novo Mano, mas a gente tá pegando um monte, velho Mas a gente já esqueceu que tem mais um lá já, né, pra gente ir Ô, não é mais fácil a gente fazer assim, ó A gente vai nas paradas, pega E depois volta e vem de tudo O que você acha? O certo é isso mesmo Então, beleza, vambora Nossa, você tá dando 360, calma, 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 nego Eu tô vendo outro bagulho aqui, pô Tá indo pra esquerda agora Tô indo, é aquela ilha ali, né, ou não? Não, aquela ilha ali é outra Tá, então é aquela ali na minha frente, então Eu não sei pra onde você tá olhando, mas... É mais pra esquerda Tá muito longe pra caralho dela, tá doido? Aí, calma, esquerda É porque pra mim parece que tá perto... Aí, 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 agora você vai reto Você vai reto que você chega no lugar Eu já sei onde é, já achei, já, relaxa Graças a Deus, você achou, velho Dá pra entrar no canhão e se atirar, o Vinicius falou, Fábio Não fala isso não, que ele vai querer, mano Como? Não dá não, mano O jogo pergunta se você quer... Se você quer colocar bala, porra Caralho, eu vou mandar pra Microsoft Falar, mano, pelo amor de Deus Tira essa merda desse bagulho que fica tocando Por gentileza, mano Na moral mesmo Pouco mais pra direito Calma, tá indo, velho Ah, não, tranquilo Já, já sabe pra onde tem aqui, então? Já Tá de boa Dá pra deixar ele sozinho agora, mano Tá na reta certinho Ó, a gente tá tocando bem, lá, mano Eita, porra Eita, acertou, mentira Ah, vai tomar no cu, que é isso, velho Ah, pera aí, irmão A gente tá brincando Ah, pera aí Eu caí Eu caí Vai, co... Pera aí, você caiu também? Pera aí, mano Já era o barco, velho Foi embora Aceita que dói menos, velho O barco foi embora, velho Mano, mas foi muito do nada, velho Falou Mano, mas é... Não é pessoa esse estilo, não, mano É sim, mano Não é, mano É pessoa, eu acho que é sim, mano Ah, agora sim Volta logo Preciso de um motorista Tô indo, calma Meu Deus, mano Namorado Já tô na ilha, já, mano Já, já, já tô indo Ó, dirige aí, mano É essa ilha aqui da esquerda Nossa Para, 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 para O que aconteceu? Para Bagulho, puxa o bagulho Puxa De bagulho? Não tem Fudeu, tá cheio de água, mano É, sumiu? Ai, fudou Já era Falou, barco Abraço Já era, mano Já era Deu ruim, deu ruim, deu ruim Sobe pra não morrer afogado aí, velho Na hora o jogo Bota a gente no barco Para a gente ir Mano, isso que eu acho bizarro, velho Aquilo ali não era a pessoa Mas nem fudendo, velho O barco Será, mano? O barco tá na puta que pariu Eles ainda atirando E acertando Mano, nem é impossível Uma pessoa ter essa capacidade De dar um tiro e acertar, velho Porra, nem se for um profissional, mano Pô, era por aqui, velho É, pensando pelo lado Ah, vai tomar no cu O que foi? Mano, mas o que a gente vai fazer com isso, velho? A gente não tem barco pra voltar, mano Ah, a Cintia falou que são os esqueletos na ilha Porra, vai se fuder A gente tava lá, marujando Tocando nossa música Falei? Sabia que essa porra aí não era Pô, mas na moral Foi engraçado, viável Puta Eita, porra Já achou? Caralho Que cagada, mano Na moral Porra, tá no mapa, velho É o único lugar que tá na ponta, porra Eu nem vi, mano Eu nem olhei o mapa ainda, porra Não tem problema não Depois a gente achou outro baú Ué, ah, a gente voltou pra aquele lugar Que a gente achou o primeiro baú, mano Tá com o barco aí? Tá, tem um barco aqui Não sei se isso é bom ou se isso é ruim Porque eu não lembro se esse lugar lá longe Ou lá mais perto Não, mas tem que ver se vai tá com a missão ainda aí, né, mano? Ah, missão, caralho A gente vai buscar o baú Ah, tô, mano, cu Mas eu não sei se zera, porra Zerou, mas foda-se A gente achou o baú, mano Será que ele continua? Mas isso que eu tô falando Se zera lá o baú, tá ligado? Ah, chega aqui Volta aqui no bagulho Ah, vambora então Vamos lá buscar Dá pra buscar o baú lá, galera? Foda-se, velho Ah, eu tô com medo da gente ir lá e perder tempo, tá ligado? E se a gente chegar lá e não tem nada? Quer arriscar? Você que sabe, mano Vamos pra esse outro aqui, mano Não, se você quiser arriscar, eu arrisco, mano Não dá nada não Deixa eu ver como é que tá o... Tem que achar Ele também, a gente nem achou, mano Ih, velho Tava aqui desse lado, né? É, tava Ah, dá a volta no bagulho inteiro Não, pô Mas faz a gente deixar o barco aqui E entrar ali, mano Ah, ali, tá aqui, ó Aê, moleque É nóis Termina de escavar ele aí, pô Ah, dá pra pegar, pô Ah, já dá? Então vambora Só levar lá pro barco Vai levar alguma coisa ou não? Não, tô cheio E lá tá tudo cheio, mano Tá tudo novo Cuidado pra não acumular muitos baús Porque os outros navios podem roubar vocês Não, relaxa A gente tá... É mais perigoso a gente se matar aqui Do que alguém roubar nós, mano Relaxa Mano, mas... É, a gente tá jogando online nisso que eu ainda não entendi, mano Eu acho que é online, mano Ah, entra aqui no canhão, foda-se Oh, me tira aqui, me tira aqui Eu quero ver se tá dando Vai Ah, não dá pra ir pra lá, mano Falou, falou Não, 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 peraí Me mira pra ali Dá pra cá, tu quer? Não, 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 não Me, foda-se Me atira, meu Me atira, então vai Não, depois Não, atira eu Ah, peraí, deixa eu voltar Vai, vem, vem, vem Mano, você vai muito longe, velho Vai, Fábio, me atira logo Tô voltando Vai, Fábio, me atira Vai dar merda isso daqui, velho Vai, Fábão Vai, vai Dá pra você se atirar sozinho Pode ser pro alto ou pra baixo? Não, porra, pra baixo, né, mano Pra eu cair logo no mar Aí Falou Caralho, viado As caveiras pica aqui, moleque Só tem que tomar cuidado Pra você não ser muito raso Pra você tomar, eu acho que daí tá uma dano Porra, você é muito bom, hein Falei, mano É só cavar perto dessa merda que o jogo reconhece O jogo não é realista Tem bagunça? Não, não vai vir nada, não, mano Quando você escava e acha, eles param de vir Vai ter banana? Eu tô escutando caveira, mano Tá, tá vendo mim Ah, vai tomar no cu Tá aqui em mim Tá, tem um em mim aqui, ó Matei um Matei uma também Matei mais um aqui Só que matando, pô Tava pegando banana Só pegar e ir embora, mano Vambora Que bom É só pra mim Esse barco tá muito mais Ih, acho que eu tô bêbado Caralho Ah, não consigo fazer nada não Por que que eu bebi, velho? Agora deu merda Porra, agora Agora a gente não vai embora, mano Será que demora muito pra sair? Eu não tô mexendo Eu não tô mexendo O cara tá andando sozinho, mano Olha o que que vocês fizeram Vocês fizeram meu tripulante ficar bêbado E agora, quanto tempo demora pra ele desbebedar? Acho que parou, mano Parou? Parou Vambora Calma aí, vambora? Isso aqui que é bom, ó Parou quase em cima da ilha, ó Maravilha Nossa, a gente tá fudido Por que? Tá no meio da ilha essa merda Cara, essa ilha aqui parece muito com aquela primeira que a gente veio, mano Ai Ó, Fabão Tem mais aí? Não sei Esses outros parecem bonitos, hein, mano Melhor que os outros lá, hein Ó, fiquei bêbado Oxi Você tá bêbado por que? Você nem pegou nada, caralho Essa porra de se bom deixar bêbado, velho Pega essa merda aí Nossa, tá zoando, né, mano Pega aí, mano Começa a tocar uma música ainda Caralho, viado Eu tô bebadaço Caralho, eu tô muito louco, velho Olha isso Meio da hora Caralho, que da hora, velho É assim que você fica bêbado? É Olha isso Caralho, velho Caralho, que brisa Onde que é? Onde que ele tá? Ali, ó Cadê a gente? Ah, só a esquerda de boas Vou levar o balbêbado Hehehe Que pior, velho Ah, tá fudido Tá fudido Caralho, você não vai chegar lá, meu Me fudendo Que isso, me respeita, porra Caralho, eu não vou chegar lá, não Vou sim, vou sim, vou sim Eu acho que na água não é tanto Mas acho que esse baú aí Deve ser o que vale mais, mano É, tem cara mesmo Esses aqui são mó normalzinhos Daí é mó da hora ainda Se deixar bêbado É mó da hora Se deixar bêbado Se ele não for mais caro Nem vende Ah, não, não vai fazer o que Que esse baú Deve deixar bêbado Quanto que é isso aí? Deve ser tudo 45, mano Quanto? Nossa, 56 Tá bom Se eu conseguir falar com esse cara aqui Nível 2, quanto? Esse cara Tamo rico, viado Tamo rico Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Oh, na moral galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos Que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein Então por favor Seja doidão no like E é nóis Woo